No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje teve treino, hoje tem informação de notícias surgindo aí de sobre reforços, mas neste vídeo de agora eu quero falar pra vocês, na verdade mostrar né, o gol que o Soares fez e falar um pouquinho também da situação dele. Vamos lá, antes, ó, aposta ganha, te cadastra no link que está no comentário fixado, porque tu já ganha 5 pila por lá, irmão, olha isso aqui mano, aposta ganha de confiança, patrocina o Brasileirão e lá tu com 1 real tu já começa a apostar, vai na aposta ganha, te cadastra, tu já ganha 5 pila pra te brincar. Vamos lá, vamos lá, vamos falar então sobre Soares, vou deixar rolando aí o gol, o golaço né, de Soares hoje no treino pela manhã, Soares que está no Grêmio, é jogador do Grêmio e esperamos que continue assim, porém, eu vi algumas pessoas pedindo para Soares falar, se manifestar, cara, se ele é jogador do Grêmio, se ele vai ficar no Grêmio, por que não falar, por que não conceder uma entrevista? Ele não, sabe que ele é um craque, é um fenômeno, mas ele não é maior que o Grêmio, ele é jogador do Grêmio e se está surgindo essas informações, notícias, o que que custa, cara, não custa nada, inclusive o Grêmio paga muito bem ele, pra ele falar, pra ele jogar, então bota o cara lá, concede uma entrevista, responde e mata o assunto, por que que ele não deve falar? Por que? Onde há fumaça, há fogo, onde há fumaça, há fogo, tem algo rolando e é por isso que ainda ele não falou, é por isso que ele ainda não falou, então a gente aguarda o desenrolar dessa situação, inclusive, eu acredito que ele não vai ficar até o final do seu contrato, mas que ele fique pelo menos até o final desse ano. O próprio presidente do Inter-Miami fala que tenta o Soares, mas que é difícil, porque o jogador está no Grêmio, tem um contrato, tem uma multa, pela multa eles não vão contratar. O que se diz é que o Soares vai tentar aí, então, uma liberação, pagando uma parte, não se sabe se é agora, se é mais pra frente, mas o que a gente quer saber é, vai acontecer, não vai acontecer? Soares deve falar com a torcida, e pra quem discorda disso, desculpa meu irmão, tu não é gremista, porque nós como gremistas queremos que um funcionário do clube seja claro, seja claro, é isso que a gente quer clareza. Todos os jogadores, sempre quando tem alguma picuinha ou algo do tipo, é colocado pra falar Kahneman, Jeromel, Ferreira, o próprio Renato, Kalef quando tava, o próprio presidente, mas o Soares precisa também falar com a gente. Beleza? Hoje tivemos esse golaço de Soares, mas um golaço de Soares aí, de letra, esperamos que ele faça muitos gols assim, inclusive contra o Flamengo, esperamos por isso, esperamos que ele fique até o final do ano, e vamos lá Soares, pelo amor de Deus, fica no Grêmio, é só isso que a gente quer, fica no Grêmio, cumpra seu contrato, a gente quer que tu esteja aqui até o final do ano que vem, pelo menos, pelo menos, beleza? Grande abraço, valeu, deixa o like, tamo junto. Outro